É sempre lindo andar na cidade de São Paulo Hoje recebemos uma carta muito interessante Sou Yolanda Silva, todos me chamam de Dona Inaiá Vim da Bahia, tentei a vida em São Paulo como quituteira Mas não deu certo Tenho quatro filhos E meu marido me trocou por uma galinha Peço para todo o pessoal do programa do Gugu Para nos levar de volta para a nossa terra Bom, vamos conhecer a Dona Inaiá E aí, onde mora a Dona Inaiá? Ela mora lá embaixo, seu moço Veja quanta moradia simples Ô de casa E aí, espilhinha, cadê a Dona Inaiá? Ô, sou uma caixinha ali Tá, quem se importa? Então chame a Dona Inaiá Eu sou Dona Inaiá Corta! Você não disse que era um bicho Ô, gente, vocês não perguntaram Mas bicho não vale, só gente Ô, mas eu não vou poder voltar para a Bahia? É, eu penso que dó da senhora, né? Ainda mais trocado por uma galinha Ô, senhor, o que tá pensando? Não vai me ajudar a ficar aí de prosa? Comigo não tem jeito não, sai daqui Ninguém se inventa com essa baiana aqui Sai daqui, seu frouxo, que eu tô retada Droga, não foi dessa vez Ô, Dona Inaiá, mandou a turma da TV embora, foi? Ele disse que não pode me ajudar Ainda ficou mangando de mim Sobre a história do meu marido com a galinha Voltei o carro pra correr Ah, Dona Inaiá, era a sua chance de voltar pro Nordeste? Pois é, agora vou ficar aqui nessa situação Essa cidade tá avacalhada Tenho saudade da minha Mata Atlântica Mas no fundo eu gosto de São Paulo Não pude realizar meu sonho Que era abrir um restaurante Ô, Dona Inaiá, vamos reunir todo mundo Talvez com a união pudemos ajudá-la a montar seu próprio negócio Quem sabe, não? Dá pra você fazer o seu restaurante É mesmo, quem sabe eu vendo meus quitudes Será o maior sucesso Oi, Dona Inaiá, corri por São Paulo inteira Mas tá complicado Mas eu conheço o João de Barro lá no litoral Que pode fazer o serviço pra senhora É, vê lá, hein Vê se não me arruma nenhum fogazão aqui na minha obra Pode confiar, Dona Inaiá O rapaz é gente boa Ele luta pelo meio ambiente Eh, São Paulo A maior cidade da América Latina Espero que vale a pena Vim lá do litoral Pra terra da garoa Nossa, senhora Dona Inaiá Não sabia que era tão bonitona assim Eu sou o Jatabelo, entendeu? Eh, peraí Vai com calma, nosso moço É que a senhora é bonitona Isso é mesmo, hein Tá certo então, seu amor Desculpa o mau jeito Oi, que sempre eu quis conhecer o tempero da baiana É um gesto nobre, seu moço Ajudar as pessoas E todo esse seu chamego Me agradei muito, viu? Ai, João Vim Pra ser meu xodó Precisa conhecer meus filhos Eles são lindos, né? Que foi, Dona Inaiá Acabou o encanto, foi? Pensou que não tinha filhos? Que isso Não muda nada, não Que isso Sua fio é benção Então experimenta os mosquitutes Bum Tem que dizem lá na minha baía Que homens se prendem pelo estômago Ô, Jatabelo Tô vendo que já conheceu a Dona Inaiá É pra fazer um restaurante pra ela, né? Acho que você consegue fazer o serviço Pois é, mas antes tem que dar um jeito nesse esgoto aqui Que tá tudo fedorento aqui Quem que vai vir comer comida aí no restaurante Com esse fedolão aqui É verdade, isso é uma pouca vergonha É, precisa de um tratamento de esgoto aqui Ah, mas depende da turma da prefeitura pra arrumar esse esgoto aí O problema é política, então Eu sei quem pode ajudar Claro, Jatabelo Pode contar com nossa irmandade Aliás, nós temos um representante em Brasília Que adora fazer esses serviços assim Ah, o trabalho comunitário é uma coisa magnífica Uma das coisas mais bonitas que existe nesse país É o que eu sempre falo O povo unido é uma grande arma contra o sistema engessado da política Doutor, doutor, eu tenho aqui comigo Uma cutia que é da imandade das cutias do sertão Lá de São Luís do Paraitinga Ele tá falando que tem um amigo dele Que tá solicitando um pessoal lá pra arrumar o tratamento de esgoto Lá numa favela de São Paulo Mas é uma favela muito legal Que vem pro pessoal do Nordeste Que o pessoal tem dificuldade A comunidade tá toda organizada Garanto pro senhor Que se o senhor fizer um serviço lá Eles todos vão virar eleitores do senhor O que que eu tenho a ver com isso, rapaz? O senhor pode dar uma ligada pra prefeitura lá Fazer seu jogo de influência Verdade, eu acho que eu vou poder fazer Mexer uns pauzinhos lá E quem sabe eu ganho um bom eleitorado Tá vendo, dona Iaiá? O negócio agora é assim A gente faz contato com o político O político faz as forças dele A gente faz as forças aqui E acaba tudo dando certo Cê viu? O negócio de esgoto aí tá tudo arrumado já Tá uma belezura E outra O restaurante ficou bonito pra caramba É mesmo, Joãozinho Ficou supimpa É mesmo, meu xodó Então vamos lá pra grande inauguração Quem quiser matar, falou O que que eu fui fazer? Primeiro o bar Depois o temper Procure uma mega baiana O que saiba mexer 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 Bota castanha de caju Bocadinho mais Pimenta maladeira Bocadinho mais Bocadinho mais Bota castanha de caju Bocadinho mais Bito pimenta maladeira Bocadinho mais Amendo em camara um balapô Na hora de machucar Sal com o gengibre cebolô iaia Na hora de temperar Ô, Joãozinho, meu docinho de coco Preparei esse carajé com tanto amor só pra você Hum, que cheiro gostoso Deu até vontade de comer galinha Até eu sei com essa história Sai daqui Sai da minha frente, sua cabeça de Guayamum Cês vão querer mais alguma coisa aí, ô meu? Eu não quero mais nada não Tô muito triste, até pra beber, pra comer E o que foi que você fez? Ah, eu desentendi lá com a menina que eu tava querendo lá Fiz um comentário, ela não gostou Ah, não fica assim não, amigo Pior eu que fiquei viúvo Matava minha companheira no ritual de macumba Pra fazer um despacho E agora, coitada, ela era uma galinha tão bonita O Ernesto nos convidou Com o sangue ele mora no Brás Nós fomos, não encontremos ninguém Nós mortemos com uma paita de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais, o que foi que nós fez? O Ernesto nos convidou Com o sangue ele mora no Brás Nós fomos, não encontremos ninguém Nós mortemos com uma paita de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais No outro dia encontremos o Ernesto Que pediu desculpas Mas nós não aceitemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Yeah Yeah Home at